Goiânia conta com 30 pontos monitorados, considerados área de risco para alagamento, segundo a Defesa Civil. A maior parte desses locais está em áreas magiadas por córregos, por isso esse risco maior. Nós temos previsão de mais chuva para os próximos dias, por isso é bom ficar atento. Patrícia Piaça, a Defesa Civil já está em alerta, inclusive, em relação a esses pontos, né? Está sim, viu? É um trabalho feito durante todo o ano, mas nesse período, claro, a tensão é redobrada, viu? Mano, a gente segue aqui na Vila Roriz, onde no último domingo, por conta daquela chuva intensa, foram cerca de 6 horas, 90 milímetros registrados aqui na capital, houve alagamento, a água acabou invadindo algumas casas aqui da Vila Roriz, as margens do córrego Meia Ponte, do Rio Meia Ponte, né? Quem vai falar pra gente sobre esse assunto é o Anderson Marcos, coordenador operacional da Defesa Civil aqui de Goiânia. Bom dia pro senhor, inclusive, Anderson, atrás da gente aqui, não dá pra ver por conta do mato, mas tem uma espécie de dique, né? Uma barreira pra proteger aqui essas casas, essa rua. Que no último domingo, esse dique foi rompido, inclusive. O que aconteceu aqui? Bom dia, mais uma vez. Bom dia. Aqui, há de se ressaltar, a administração Rogério Cruz veio aqui, já no primeiro dia da gestão dele, e verificou a necessidade de se fazer uma proteção pra essa rua. Essa rua aqui, principalmente, ela tinha diversos históricos de alagamentos, mas que após fazer essa barreira, a própria população tem nos informado que foi feito e teve tranquilidade aqui após essa construção aqui. Nessa última chuva, além das precipitações mais volumosas, também tivemos a supressão desse dique, né? Ele foi suprimido, e aí, depois das águas baixarem, todo o poder público veio fazer todos os trabalhos aqui de verificação, a Defesa Civil teve presente, a CENINF, enfim, todos os órgãos competentes, para que após verificar que teve realmente esse rompimento, fizemos as comunicações, compartilhamento de informações, e foi feito já. Inclusive, como vocês podem ver, já está pronto ali, e já está refeito essa barreira de proteção. A gente está mais cedo informando que, segundo os moradores, esse dique foi rompido ali, porque no local está sendo feita uma obra, né? Por uma empresa terceirizada ligada ao saneamento básico aqui da cidade. Por conta dessa obra, esse dique teria sido rompido, e rapidamente a prefeitura, então, ficou sabendo, e pediu para que a obra fosse refeita, o que aconteceu pela CENINFRA, que é a Secretaria de Infra e Estrutura. Agora, eu gostaria de saber, esse dique não existe apenas aqui na Vila Roriz, né? Outros pontos da cidade também contam com ele, inclusive ali no Anicuns também tem, né? Setores vizinhos. É uma obra que tem tido um resultado positivo? Sim. Além dessa barreira de proteção, também é feito o espaçamento das calhas, a limpeza. Ali no Gentimeireles, por exemplo, é um local onde pode ilustrar bem. Então, não tivemos problemas ali, né? Nesse ano ainda. Então, a gente vai continuar monitorando, claro, mas é os locais de vários pontos da cidade em que foi feito e tem dado resultado positivo. Qual a orientação para aquelas pessoas que moram nessas áreas de Alagama e Autodefesa Civil? Tem visitado com frequência? Que tipo de orientação é passada para essas pessoas? Tem sim, juntamente com a SEDES, né? Que também verifica a questão de assistência, verifica se estão precisando de alguma coisa. Tanto no momento do ocorrido, quanto após que se precisar de algum acolhimento, a gente tem que estar com esses abrigos já prontos para recebê-los. Além disso, a Defesa Civil também tem orientado para que não ocupem as margens, porque tem feito essas edificações próximas às margens dos ribeirões, dos rios e córregos. Então, há necessidade de ter essa orientação para que não faça, devido à instabilidade do terreno ali e à degradação do meio ambiente. Inclusive, onde a gente está, olha, só pedir para o André filmar, aqui tem uma ruinha, Manu, de terra e algumas áreas de invasão, né? São terrenos que foram, são casas, imóveis que foram construídos em área invadida. Aqui é uma área de extravasamento do rio Meia-Ponte. Então, quando chove forte, é o lugar onde a água vai passar e acaba trazendo esse transtorno para os moradores. Isso é um grande problema da capital, né? Essas áreas de invasão também. Isso, essas áreas que as pessoas ocupam de forma desordenada, né? E também de forma irregular, porque são locais que são APP, são áreas de preservação permanente e são áreas que não dão estabilidade para edificações. Então, a orientação e recomendação firme da Defesa Civil é que não façam. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente lembra, inclusive, da tragédia que aconteceu no último domingo também, lá no Jardim América, na Avenida C107, onde alguns barracos desabaram. Uma pessoa, um rapaz de 27 anos, acabou perdendo a vida. Lá também era uma área de preservação onde não poderia estar ocupada. Infelizmente, né, Manu? A gente sabe da situação das pessoas que precisam de moradia, acabam ocupando esses lugares, mas existe esse grande risco. Eu volto com você. Infelizmente, né, Paty? As pessoas são alertadas em relação a isso. Muitas vezes não tem para onde ir e, às vezes, acabam colocando a própria vida em risco, né? Obrigada pelas informações, pela participação aqui conosco.